Salve Maria, Santa Teresa d'Ávila, talvez das santas mais famosas de toda a história da Igreja. Mas, ao mesmo tempo, uma santa que sofreu muito durante a vida. Foi desprezada, incompreendida pelas próprias irmãs de vocação. Ela via Nosso Senhor, via os anjos, mas seus próprios confessores diziam que não era Nosso Senhor, que era o demônio. Como viver numa situação dessa? Pois bem, era Deus provando a sua santidade, Deus provando a sua fidelidade. Nesta homilia que todos assistirão, nós conheceremos um pouquinho mais dessa santa que tantos exemplos nos deu durante sua vida. Que Deus abençoe. Salve Maria! Hoje é a festa de Santa Teresa, a grande Santa Teresa d'Ávila. Ela tem o coração dela intacto, colocado num escrínio que está em Alba de Tormes, pois foi onde ela morreu, Alba de Tormes. E tem relíquias dela, a dela ainda, ali no convento Carmelita de Ávila, foi onde ela sofreu muitíssimo, porque ela fundou conventos, reformou conventos. Quando chegou no convento da cidade dela, onde ela tinha nascido, ela passou a vida inteira ali tentando reformar e não conseguiu. Morreu sem conseguir reformar, não era como é só, foi reformado na época de Pio XII. Na época de Pio XII é que o convento aceitou as reformas trazidas por ela. E ela é uma santa profundamente mística, mas cheia de graças místicas, acompanhando a vida dela, de arrepiar de tantas graças místicas. Para começar, o coração dela, que está intacto, foi reverberado, se vê no coração, o sinal de uma flecha que entrou de um lado e saiu do outro. E é uma flecha mística que é justamente que acontece só com raríssimos e raríssimos santos, que são tomados por uma experiência tão grande do amor a Deus, que tem o seu coração reverberado. Ou seja, o coração está tomado de amor a Deus, de uma forma tal, que foi como que traspassado pela flecha do amor de Deus. E é fisicamente traspassado mesmo. Ela tem milagres extraordinários e discernimentos extraordinários. E ela era da escola de São João da Cruz, outro carmelita que era confessor dela, um dos confessores dela. Eu fui visitar uma sala, por exemplo, dentro do convento esse de San José, em que contava a freira que estava me mostrando, que nessa sala foi que se deu esse episódio. Uma freira estava procurando Santa Teresa, procurava para cá, para lá, para lá, abria uma porta, abria outra, abria outra. Eu nem encontrava Santa Teresa, onde é que está a Teresa, a Teresa, a irmã da Teresa, e nada. Madre Teresa, até que abre essa porta e vê Santa Teresa e São João da Cruz no alto, em levitação. Ela fechou a porta e disse, qual? É um perigo confessar-se com o Frei João. Porque não só ele entra em êxtase, como obriga a penitência a entrar em êxtase também. E, assim, episódios extraordinários da vida dela, como, por exemplo, esta fé. Ela ganhou um ducado. Um ducado era a mais alta moeda do império naquele tempo, do reinado naquele tempo. Um ducado espanhol. E no século XVI era uma moeda de ouro. Mas uma moeda de ouro vale o que valerá hoje em dia. Mas hoje deverá valer uns seus 800 reais uma moeda de ouro naquele tempo. 800 reais pode-se fazer alguma coisa, mas não dá para construir um mosteiro. E ela tomou o ducado, moeda de ouro, olhou assim e disse, vamos construir um mosteiro. E uma freira que estava ao lado dela, disse, Madre Teresa, só com um ducado, não dá para construir um mosteiro, não. Ela disse, é verdade. Mas, Teresa, mais um ducado, e mais Deus, tem um mosteiro. Era a fé, aquela fé impressionante que tinha Santa Teresa. E é sobre isso tudo, na linha desta fé que ontem nós comentamos na liturgia, e que hoje a liturgia se abre novamente em matéria de fé, de uma maneira extraordinária. Mas, hoje, dando um passo a mais, porque a liturgia hoje vai nos falar de algo que São Tiago Apóstolo diz na epístola dele, e que São Paulo, assim, não disse em canto nenhum. Santiago vai completar o discurso paulino sobre a fé, e vai dizer que a fé, sem as obras, é morta. Então, nós dizemos ter fé, ter fé, ter fé e não fazer nada. É preciso ter fé e pôr a fé em prática. É preciso fazer com que da fé deflua o apostolado. Bem, e é a liturgia que nós vamos ter que tratar hoje, e que serve para nós de reunião, vai servir de reunião, porque é uma formação de primeira categoria, na festa de Santa Teresa d'Áblia. O que nos diz aqui a memória de Santa Teresa, no nosso lecionário, diz o seguinte, ela nasceu em 1515, 15 de outubro, não, morreu 15 de outubro de 1582. 515 para 82, 60 e 20, 60 e quantos anos? 63 anos? Não, 60 e 15 para 67 anos. 67 anos morreu ela. Portanto, no ano que vem, se eu fosse morrendo na idade dela, eu morreria junto com ela. Ué, todos nós vamos morrer em um momento determinado. Com 67 anos morreu. Mulher dotada de extraordinários dons, tanto de espírito quanto de coração, entrou aos 20 anos no Carmelo de Ávila, onde concebeu e realizou a reforma que recebeu o seu nome. Reforma Teresina. Uniu a mais alta contemplação a uma intensa atividade como reformadora da Ordem Carmelita. É a fé e as obras. Depois do mosteiro de São José, em Ávila, com autorização do geral da Ordem, dedicou-se apaixonadamente às outras fundações e pôde estender a reforma também ao ramo masculino. Quer dizer, ela reformou até o ramo masculino. Ele está vendo como uma mulher, quando quer, pode. Quando quer, pode. Quando quer e quando fica santa, pode. Para ser santa. E depois, santa, olha lá, Santa Teresa. E aí está a festa de Santa Teresa d'Ávila, a grande. Esta festa nos traz a ideia do que é a fé com as obras e a manifestação que é necessária, portanto, de fazer desta fé. Mas o quanto nós devemos aproveitar as graças sensíveis, as graças operantes, as graças místicas que nos vêm e que nos fazem sentir no fundo da alma quem é Deus e qual é a vida sobrenatural. Aí está. Aí está. Quanto nós lucramos com santa Teresa d'Ávila, recordada no dia de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém. 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 O que é isso?